Música Estamos de volta com o nosso boletim do Carnaval 2018 E hoje para falar sobre um dos blocos mais aguardados e também mais tradicionais da cidade O bloco do Zé Pereira E vamos saber um pouquinho o porquê dessa história com um grande idealizador, como o próprio nome já diz Zé Pereira do Brandão Zé, por que essa história? Essa história começou, a gente teve uma ideia, eu tinha uma loja aqui perto e a gente teve uma ideia de fazer uma coisa diferente aqui no bairro Aí tínhamos esse evento e trazer o Zé Pereira para cá Homem vestido de mulher, que história é essa? Mulher vestido de homem Isso, homem vestido de mulher, mulher vestido de homem A única tradição, a única exigência que seja isso aí E por que essa transformação toda? Isso é uma história antiga, o pessoal antigo fazia isso aí Então a gente teve essa ideia de trazer aqui para o bairro, construir o elétrico Então essa é a novidade daqui E muita gente vem fantasiado, transformado? Vem muita gente e vem transformado, isso é verdade A gente tem um grupo grande e a expectativa é que esse ano chegue a 15 mil pessoas Como foi no ano passado, teve também um sucesso de público Nesse ano a gente espera que venha cada vez mais E vocês estão preparando algumas surpresas? Isso, tem algumas surpresas, algumas novidades Então a gente está trazendo alguma coisa nova E espero que todo mundo esteja com a gente E que corra tudo normal quando for no ano passado Sem briga, sem nada Acho que é isso que a gente precisa Então, obrigado Brandão pela participação Ótimo evento Você que está nos assistindo, já prepara a sua fantasia Coloca a sua roupa de mulher se você for homem Ou se você for mulher a sua roupa de homem E vem para a folia É neste sábado aqui em Atibaia A partir das 6 horas na Praça do Peg Pag No Alvinópolis Esperamos todos vocês